A força Ei, vai embora agora Agora, ó Você gosta de Star Wars? Eu amo Star Wars Tem até fantasia Uma parte do Darth Vader A máscara? Tem a máscara, tem uma capa Daniel, o cara nerd Que resolve o problema dos drones Olha só Ah, mas você manja Se você não manjar, você não Não saia não Não saia não As coisas vai ficar tudo travadas E não rola nada Só fica só embaçado, é que nem eu Até segue, mas se ele empurrar Puxa o objeto, você perde Nenhuma ferramenta Aí ele volta Esse é o cara, ó Crossfire O que que é Crossfire? Você falou que é um bagulho que alcança uma puta É um módulo pro rádio Pra UHF Pra aumentar a distância E chegar tanto de distância Então, diz que vai até 80km Ah É verdade 80km E qual é o módulo, qual é o nome dele? Crossfire? Crossfire, tá escrito Crossfire Você acha que aguenta isso mesmo? 80km aqui em São Paulo? Não, aqui em São Paulo, acho que não Mas se for pro interior aí, vai fácil E quanto custa o Crossfire? 300 dólares o que tá aqui 200 do TX e 600 do TX 200 dólares 200 dólares 200 dólares 8x 300 dólares